Música Pato Branquense de nascimento, São Paulino de coração. Rogério Senni cresceu na cidade de Sinop, no Mato Grosso. Lá, seu primeiro time, o Sinop Futebol Clube. Com 17 anos, sua primeira vez como goleiro profissional. Felicidade maior chegou cinco meses depois. Em setembro de 1990, o goleiro foi contratado pelo São Paulo Futebol Clube. Seu primeiro jogo pelo Tricolor do Morumbi, com os profissionais, aconteceu quase três anos depois. Em 25 de junho de 1993, numa vitória por 4x1 sobre o Tenerife, no troféu Santiago de Compostela. E a estreia no estádio do Morumbi foi no mesmo ano, pelo Brasileirão, também com vitória do Tricolor. Agora, por 2x0 sobre o Bahia. Ao todo, foram 596 partidas no estádio da Zona Sul da capital paulista. O jogador com mais jogos no local. Ainda em 93, Rogério Senni acompanhou a equipe até Tóquio. Viu a vitória sobre o Milan por 3x2 e a conquista do bicampeonato mundial. Liderado por Munici Ramalho, no chamado Expressinho, o time de garotos do São Paulo, junto com Denilson e Juninho Paulista, Rogério Senni e companhia, ganharam a Copa Comebol. Depois de sete anos de clube, Senni finalmente tornou-se titular, herdando a vaga de Zete que fora para o Santos. Os goleiros, de praxe, são fiéis escudeiros de sua meta, mas o mito é diferente. Além de ser apaixonado pelas suas traves, gosta de balançar as redes dos adversários. O primeiro dos 131 gols foi pelo Campeonato Paulista de 1997, no estádio Hermínio Ometo, em Araras, contra o União São João, na vitória por 2x0, e Luciano Duvalli contou, assim, a falta cobrada por Rogério. Barreira formada pela Wilson, lá vai o goleiro do São Paulo, 0x0, Rogério, de um lado a Dinan, Rogério. É do São Paulo, e é dele, do goleirão Rogério, cobrando muito, mas muito bem a falta. No ano seguinte, o São Paulo teve como técnico Mário Sérgio, que assim que chegou, proibiu o goleiro de bater faltas ou pênaltis. Não é mais a função dele, eu quero o Rogério como titular da seleção brasileira. E para que ele seja titular da seleção brasileira, não precisa bater falta. Ele precisa ter um comportamento profissional, como é o que ele tem, e ser um excepcional goleiro debaixo dos paus. Em 1999, Rogério Senne ganha a faixa de capitão, com a qual ficou o resto da carreira, totalizando 957 jogos como líder da equipe. No mesmo ano, veio a primeira partida com dois gols marcados, e que garantiram a vitória sobre a Inter de Limeira naquele paulistão. No primeiro ano do novo milênio, uma das maiores polêmicas que envolveram o nome do ídolo São Paulino. O então presidente do clube do Morumbi, Paulo Amaral, afastou o goleiro por cerca de um mês, e o acusou de falsificar documentos para provar o interesse do Arsenal em contratá-lo. Eu falsifiquei uma assinatura perante o São Paulo. Tenho 16 anos de carreira no clube. Eu jamais assinei qualquer documento, ou qualquer outra coisa de proposta, ou alguma coisa assim. As pessoas vieram oferecer uma proposta para o São Paulo. Não tem assinatura minha em lugar nenhum, em canto nenhum absoluto. Mas eu vou gostar que você ache esse documento. Rogério Senne também esteve na conquista do Penta pela seleção brasileira em 2002. 2005, esse sim, foi o ano do São Paulo e o ano de Rogério Senne. Três títulos na mesma temporada. Paulistão, Libertadores e o Mundial de Clubes. Foi também o ano com mais gols em sua carreira, 21. Porém, o que nenhum torcedor de São Paulo e aqueles que são apaixonados pelo futebol esquecerão, é da defesaça de Rogério Senne contra o Liverpool na final do Mundial de Clubes. Aí vem ele para a cobrança, pé direito, bateu! Rogério Senne! Subiu grande, defesa do Rogério. Meteu pela linha de fundo, é de errado. Pegou bem na bola, ele bate muito bem na bola. Onde ela ia, amigo? Que defesa do Rogério. Que defesa fantástica do Rogério Senne. Isso é bola de gol. Os três anos seguintes também representaram a grandeza do São Paulo, personificada na liderança de Rogério Senne e no comando de Muricy Ramalho. Muito inteligente, rapaz. O Iberio, eu conheço há muitos anos. Eu não converso esse tipo de coisa com ele, a gente conversa de muitas coisas, a gente está sempre junto. Em 2006, além de ser convocado para a sua segunda Copa do Mundo e atuar nos últimos minutos da vitória brasileira por 4x1 sobre o Japão, conquistou o título brasileiro para o tricolor. Tornou-se o maior goleiro artilheiro da história do futebol, ultrapassando a marca do paraguaio Chilaver. E foi decisivo em jogos importantes, como o empate em 2x2 contra o Cruzeiro no Mineirão, defendendo um pênalti e marcando dois gols. Partiu Wagner, pé esquerdo na bola, bateu o Rogério. Acabou de pegar um pênalti, rolou, recebeu, bateu. Gol! Rogério, do São Paulo! Nos dois anos seguintes, outras duas conquistas de Brasileirão. Em 27 de março de 2011, o Mito alcançou o seu centésimo gol e bem contra o rival Corinthians, pelo Paulistão, na Arena Barueri, com vitória por 2x1. ... em Barueri, sonhando em ver o momento histórico do futebol brasileiro. Rogério Euseni, daí o bicho pega a chapa quente, olha o São Paulo. Rogério Euseni, Carlinhos para a Iba, fica do lado direito, Rogério Euseni para bater. Atenção, autorizado, Rogério, partiu, bateu! Gol! 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 Histórico! É pra história! No mesmo ano, em setembro, no Morumbi, pelo Brasileirão contra o Atlético Mineiro, o ídolo São Paulino chegou à marca de mil jogos com a camisa tricolor. Rogério Euseni nunca esteve distante de polêmicas. Mesmo que o título da Copa Sul-Americana em 2012, o último conquistado pelo tricolor paulista, tenha sido sob o comando do técnico Ney Franco, muitas rusgas ficaram entre o goleiro e o treinador. Eu não tenho muito pra falar do Ney Franco, pra ser honesto com você, em nenhum momento, acho que cabe muito. Mas pra vocês não ficarem sem nada e tal. Só queria dizer que se eu tivesse toda a influência dentro do São Paulo, que ele acha que eu tenho, ele estava no olho da rua há muito tempo. Eu não esperaria se eu tivesse o poder de decisão. Então eu sou apenas um funcionário do clube. Rogério, qual que é o legado que ficou de São Paulo em relação aos últimos 12 meses? Em uma entrevista ao jornal O Globo, Ney Franco disse à época que Rogério Euseni extrapolou o limite de um jogador, pois participava, inclusive, da vida política dentro do clube com prepotência e arrogância. Outra discussão foi com o atacante Neymar. E eu falei que ele era o melhor jogador do Brasil. Isso ninguém se ateve. Que era, na verdade, o fato mais importante, você reconhecer a capacidade de jogador. Só que 50% das faltas que ele sofria, ele simulava ou valorizava aquela falta rolando no chão. E isso provocava um comportamento diferente do árbitro durante o restante da partida. E claro, sem nos esquecermos de Valdíbia, com quem o goleiro atilheiro teve problemas desde o Paulistão, de 2008. Além de polêmicas e cobranças de falta e pênalti, Rogério Euseni se notabilizou pelo reflexo em suas defesas difíceis. Pela sua americana de 2013, nas oitavas de final em Santiago, no Chile, o São Paulo bateu a Universidade Católica por 4 a 3, graças aos milagres protagonizados pelo mito. O Sousa, a bola bem alta, passou no Sousa, Rogério Euseni! Vem pra cima dele, o Paulo virando, parou, fez o cruzamento, o Castilho, Rogério Euseni pegou! Buscando o lado oposto aqui, a área do São Paulo, o Menezes vai pro fundo. Aí o Menezes puxando pro pé direito contra o Douglas, vem o Menezes, o cruzamento saiu, tentativa do Sousa, Rogério Euseni pegou! Se apresentou o Castilho, é pro Sousa, chegou o Edson pra atirar, voltou pro Miro Euseni, e o Tomói salvou depois! Pé esquerdo com certo desvio, Rogério Euseni pegou a bola que iria na trave, foi uma defesaça de Rogério Euseni. Vamos ver essa boa chegada do Paru, ele vai no fundo, consegue fazer o cruzamento por ali, a chance é boa, Rogério Euseni espetacular! Incrível, fantástico, um mito no Chile! A bola vem em alta pro Miro Cevich, aqui o Cordeiro, Rogério Euseni pegou! O monstro, o monstro, Rogério Euseni! Menezes fez o lance por ali, é pro Cordeiro, pediu Sousa, vamos ver o Cordeiro, muito marcado pela marcação do Paulo Miranda. Chegou ali, o Costa, Rogério Euseni! Rogério Euseni pegou! Atuação de Rogério Euseni inesquecível! A cada ano, grandes defesas e gols se contrapunham com falhas sob as traves. A idade parecia pesar e a decisão de encerrar a carreira teve sua primeira página em 2012. Depois que eu parar de jogar, o que deve acontecer em um ou dois anos, eu jamais colocarei uma luva de goleiro pra voltar a jogar no gol. Nunca, brincadeira, qualquer coisa assim. Mais um ano que se passa, mais um ano sem você. Em 2013, 14 e 15, o discurso de parar de jogar futebol se repetia. Passou, claro que passou. Esse é um filme que passa, aliás, diariamente passa o filme do último jogo, não só da Libertadores, mas do último jogo da minha carreira. Esse, muito provavelmente, 99% de chance que seja o último ano, deve ser, será o último ano. Tá descartado na sua cabeça, o fim do ano você vai parar mesmo. O fim do ano eu vou parar mesmo. Mas a expectativa de encerramento de carreira se diluiu a cada conquista de vaga para Libertadores. Em 2015, seu contrato iria até o término da competição. Mas, apesar da eliminação, Rogério Senna teve seu contrato renovado, como contou o ex-presidente Carlos Miguel Aydar. O São Paulo hoje tem uma alegria muito grande em anunciar a renovação, a prorrogação do contrato Rogério Senna até dezembro desse ano. O Rogério tem sido uma figura extremamente importante para a equipe, para o time, um líder em conteste, tem sido um jogador que exerce um papel preponderante, um atleta dedicadíssimo. E Senna mandou uma mensagem para a torcida. Olá, torcedor São Paulino, gostaria de expressar a minha alegria, a felicidade de estar junto de vocês até dezembro de 2015. Tenho certeza que com a chegada de um novo treinador, esse grupo vai dar uma resposta muito bacana, muito positiva. E nós encerraremos esse ano da maneira que todo São Paulino espera, da maneira que todo São Paulino merece. Brigando pelo título brasileiro, Deus queira sendo campeão. Valeu, obrigado, grande abraço. 2015 não terminou como Rogério imaginava. Aliás, foi recheado de problemas fora de campo no clube do Morumbi. Dentro de campo, as expectativas criadas no início da temporada, estimuladas pelos próprios dirigentes, não se concretizaram. De tanto esperar e retardar a pausa, Rogério Senna pode ter tido um fim dentro dos gramados em partidas oficiais que não esperava. Após uma lesão no tendão tíbio fibular, na derrota por 3x1 para o Santos na Copa do Brasil, Senna batalhou, treinou em três períodos, mas seus últimos meses como profissional foram dentro do refis. A cada rodada, as chances de jogar criavam uma perspectiva positiva, que logo era descartada. O centésimo, trigésimo primeiro e último gol do ídolo, acabou sendo contra o Ceará, na Copa do Brasil. Para Rogério Senna, para fazer a cobrança do pênalti para o São Paulo, estamos nos acréscimos já. Autorizado, Rogério Partiu, bateu! Gol do São Paulo! Sua última preleção como profissional foi no jogo contra o Goiás. Aliás, quem mata o tempo, ele não é um assassino, ele é um suicida. Ele está matando o seu próprio tempo e prejudicando o tempo dos outros. E o tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem na vida. Portanto, hoje, quando vocês ouvirem, sabe de uma coisa? A minha jornada aqui, e eu acredito que é de cada um de vocês, nós que estamos terminando o nosso contrato, ela acaba somente quando esse juiz apitar o jogo. Rogério Senna não matou o seu tempo. Os 25 anos de São Paulo lhe proporcionaram a condição de quebrar recordes, de ser ídolo, de ser mito, de ser Rogério Senna. Se esse é o seu último pedido... Que seja queimado... Ótimo! Nossa, se jogado as cinzas do meu corpo, pra que eu lembre-se de tudo o que aconteceu aqui. Tenha certeza que não só as 60 mil pessoas que estiveram sexta-feira no Morumbi, e tampouco os milhões de São Paulinos, eternizaram em suas memórias o que foi Rogério Senna sob as traves ou nas bolas paradas. Senna é e sempre será ídolo do São Paulo. É lenda nos gramados e mais ainda, é um mito do futebol. Mais um ano que se passa, mais um ano sem você, Já não tenho a mesma idade, envelheço na cidade.